E aí, pessoal? Eu tô muito feliz hoje. Você sabe por quê? Porque o meu amigão João Vicente tá fazendo aniversário. Ele tá fazendo quatro anos, hein? Ele é um menino muito legal. A gente toma banho junto. Ele é muito bonitinho também. Lava a cabeça, igual lá no tio Isaac. E ele também é irmãozinho do Felipe. Tchau, João Vicente. Beijo do mãozinha. Tchau, tchau, tchau.